O presidente. Ainda não era, mas já despontava com um político de destaque. Cheguei na cidade um pouco mais nervosa que de costume, afinal, tratava-se de uma coletiva internacional e o partido era o partido da minha juventude. Nada poderia sair errado. Assisti a palestra, falei com o homem, até muito mais tempo do que eu planejava. Gravamos, fotografamos, ganhamos até autógrafos. Quando tudo acabou, ele se aproximou de mim, me entregou uma rosa vermelha e me convidou para jantar. O senhor poderia responder mais uma perguntinha? Claro, companheiro, mas não no lugar cheio, que nem esse, um indivícius cinzento. A companheira me acompanha para o restaurante, bonito, a luz de vela. E depois a gente tem que discutir em um lugar mais sossegado os detalhes da Revolução Trabalhista. Senhor Luiz Inácio, seria uma honra. O senhor é um homem tão carismático, não me espantaria nada se um dia virasse presidente do Brasil. Mas vamos deixar para uma outra vez. Eu estou muito culpada, eu tenho que terminar essa matéria e entregar ainda hoje e o meu marido está me esperando. O senhor sabe. Ah, mas marido é tudo infiel. Eu sei, experiência própria. E depois, quando é que o teu marido te deu uma rosa bonita, a última vez? Eu estou tão perdido aqui. Eu tenho que conhecer a cerveja alemã, a salsicha alemã, as carnes, as carnes. Aí eu prefiro mais a brasileira mesmo. Eu estou entendendo sim. Não, mas eu não posso. Eu tenho que ir embora. Me desculpa até logo. Companheira. Ótimo. Ótimo. Ora, que audácia pensei. Afinal, ele também era casado. Quando se elegeu presidente, me lembrei do episódio e liguei para a minha companheira daquele dia. Nem falei alô e escutei. Tá vendo? Se não fosse tão boba, hoje seria a primeira dama. É só. Tchau, tchau. 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 Tchau.